Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer 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 Estás aqui, estás aqui, movendo entre nós Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz da escuridão Meu Deus este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz da escuridão Meu Deus este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz da escuridão Meu Deus este é quem tu és Meu Deus este é quem tu és Meu Deus este é quem tu és Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória 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 Pra sempre amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja A Ele a glória O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim o mundo não conheceu Aquela cruz se entregou O teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si pecado e dor Venceu a morte Venceu a morte Venceu a morte Ressuscitou a morte Ressuscitou a morte Ressuscitou o amor assim Sua glória Sua glória morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Estes desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o Teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Tua estrutura Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as Tuas lágrimas Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o Teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A Tua hora A Tua hora chegará A Tua hora chegará Volto para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Filho, eu vou te amar Te honrar Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai Seu sorriso É vida Em mim Eu segura Eu segura Seu sorriso Eu segura Seu sorriso Eu segura Seu sorriso 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 Poder Tua majestade Tua majestade É real Tua voz Ecoa em meu ser Tua majestade Tua comuns Tua majestade Teu sorriso Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Se tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão A tua mão me levantará A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Sozinho Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Você é bem-vindo Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazir de mim Me esvazir de mim Me esvazir de mim Sopra o teu vento aqui Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos chover Me ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Me disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer 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 O meu combustível pra continuar Jesus é a camare, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Com vocês, meu grande amigo L. Cris Meu grande amigo Marquinhos Começou Muito obrigado Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero E o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele se importa Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste 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 Dois Nunca se importa Ele é além doctor O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor Amor e poder Ó, dá-me de beber Da água Da água Da fonte Da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos seus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo O universo se formou No seu falar Teologia Teologia pra explicar Ou o Big Bang Ou Big Bang Ou Big Bang Ou Big Bang Pra disfarçar No silêncio No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria Sabedoria E poder Ó, dá-me de beber Da água Da fonte Da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos seus Do gentil Ao judeu Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus E se duvida Ou se Acredita Ninguém Explica Ninguém Explica Ninguém Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém E se duvida Ou se Acredita Ninguém Explica Ninguém Ninguém Explica Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, Deus que não é homem pra mentir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Deus que não é homem pra mentir Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença Em tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Em tua presença O lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença, em tua presença Existe um lugar onde orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença, o lugar onde eu quero habitar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Em tua presença, o lugar onde eu quero habitar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas nunca derrotado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Eu posso até sofrer Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Ta-feira Deus proverá Se o meu Deus não ganha, não Veja Eu posso até estar confiado E meuabeth Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus, dobra os joelhos e sinta a presença, que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Sinta a glória do Pai. Veja que a glória do Pai. Esse aqui não vai ser o que посмотрим. Vem meu amor só que Deus ber stories não vai tem, Deus põe mais. Tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o que eu mais quero Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça O que seria De mim Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o que eu mais quero De mim De mim Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade Em Te conhecer Todo o meu ser Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Se a vida Se a vida fosse fácil Como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria Eu te amo a quem nunca pensei Talvez aqui no universo prosperar de nós Eu quero ser curada e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria Eu te amo a quem nunca pensei Talvez aqui no universo esperar de nós Eu quero ser curada e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro Eu quero ser curado Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero ser feliz Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Eu confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Pois a tua glória Pois a tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro Eu te encontro Onde eu te encontro Eu te encontro Onde eu te encontro Deus cuida Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe Eu sei que existe alguém Que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Eu preciso aprender Mas de Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a minha Eu amo a sua chegada Eu amo a sua casada Eu amo a sua casada E não ando sozinho Não estou sozinho por você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho por você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho por você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho por você Deus cuida de mim 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 Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estiva se aberta Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura Nas minhas mãos Me leva pra perto As chamas de amor que ardem Em teu coração e não Se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traje Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só luça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura Nas minhas mãos E me leva pra perto As chamas de amor que ardem Em teu coração e não Se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só luça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar De braços abertos Em meu lugar Eu dou pra tror E me deixa depois Em meu lugar Os meus filhos Estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em teus braços é o meu descanso E caio em teus braços é o meu descanso E caio em tua graça E caio em teus braços é o meu descanso E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em teus braços é o meu descanso Em Teus braços é 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 meu descanso Amém. 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 Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Tudo em seu altar Eu me entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo mas também Tá aprendendo, né? Tá machucando mas também Tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu Pela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo Está sofrendo mas também Tá aprendendo, né? Tá machucando mas também Tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha a calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Não, não tenhoATION Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mãe, vem Mãe, vem Mãe, vem Entra Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Eu olho para as minhas mãos Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Amorada Tu és minha Amorada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso Delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso Delas Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso Delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso Delas Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Mas vem Mas vem Tire-lhe de mim Investir Tire-lhe de mim Uma junta o meu coração E 순st Tire-lhe de mim Tire-lhe de mim Música Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me E usa-me Sonda-me Solta-me Ebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Lembra-me, transforma-me Feche-me, Senhor Como um calor que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como a vida no deserto Como flecha que acerta o óbvio Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sombra-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Oh 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 Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Yeah Mas pode mexer na estrutura Ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Yeah Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Começa essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preenche as lacunas E fazendo morada Yeah Oh 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 Trabalho Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalho Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer forma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Tudo pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliar o ambiente Conserta o defeito pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida e faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada Fazer morada Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus 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 Se inscreva no canal. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Jesus, lindo, 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 lindo Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Só quero, só quero ver você 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 Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito, Espírito Eu adorarei ao Deus do Senhor Eu adorarei ao Deus da minha vida Eu adorarei ao Deus do Senhor Eu adorarei ao Deus do Senhor E enche-me de novo Vem, Espírito, Espírito, Espírito Vem, Espírito, Espírito Vem, Espírito, Espírito, Espírito O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui A CIDADE NO BRASIL Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iré Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Vem Jesus Vem Maranata Maranata Ora vem Senhor Ora vem Senhor Jesus Oh Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele Dele venho sim Amém Somente Dele Mais Ninguém A Deus Seja o Louvor 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 Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continuar Continuar Sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continuar Continuar Sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Amém Somente Dele Mas Ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continuar Sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continuar Sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Deus Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continuar Continuar Sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continuar Sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Meu Pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não vai ser Perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Meu Pai O mundo insiste em me comprar Me ajude a melhorar Eu só pensei em Cristo Eu só pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano E eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O rumo que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Com o peso da tua glória Mais perto da tua glória Mais perto da morte Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou fazer o vento Eu vou ficar lá, até te encontrar Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada Eu vou ficar lá, até te encontrar Eu vou subir o monte, que muitos desistiram Eu vou ficar lá, até te encontrar A porta aberta é você, mas a fechada é você E tudo sobre você, eu também vou subir A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede É você É você Eu vou ficar lá, até te encontrar Deus conhece minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Pra adorar a Deus 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 Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, perfeita, agradável para mim Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Não tem interesse, não quer nada em troca Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Guarda o meu coração Ó Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Guarda o meu coração Ó Deus Guarda o meu coração De fazer minha vontade De fazer minha vontade De viver pra mim mesmo Com insandáveis São os teus caminhos Inescrutáveis Bem mais altos do que os meus Toma minha vida Toma minha vida Tudo é teu Toma minha vida Tudo é teu Tudo é teu Teu é o reino Teu é o poder e tua É a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu é o poder e tua É a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Hoje É o reino E o reino Teu é o reino Teu é o rodeio Merda São os teus Toma minha vida, tudo é teu Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Vem pela manhã, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira aminta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Choro duro uma noite, mas a alegria Vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro duro uma noite, mas a alegria Vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Quem não acha fruto da vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vida Ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento Ainda que o rebanho seja exterminado da manada e nos corrais não haja gado Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação Porque o Senhor Deus, Ele é a minha força Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na verde E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na verde E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras eu te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo Pois quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Senhor Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Mesmo Eu sei Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Música Se deu tudo errado pra você Está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Você diz que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito Não, mas Deus te diz Que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Ele ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar, volte a sonhar Deus ainda realiza, volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando O vento está soprando, mas é te adorando Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Minha trajetória É marcada por conquistas Minha arma foi a pé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi meu chão Perdi meu chão Eu já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Pois tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só No oculto Deus No teu secreto Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Pois tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no secreto No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Foi eu Doeu, eu sei sofrer Eu sei sofrer Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Foi eu Amanhã Amanhã me agradecerá Pelos detalhes A tua história Um tempo novo irá O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Eu sei sofrer 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 Não entendeu Eu sei sofrer 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 E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Pondo pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Deus, te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu sou teu Deus Tais assentado No trono Sempre reinando Soberano Anjos cantando Glória Amém Amém Deus reunido Com seu povo Ó, alfa, ômega, Cristo, Filho, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, com o corpo transformado lá na glória vou entrar. Contigo estaremos pra todos sempre. Aleluia! Aleluia! Ó, alfa, ômega, Cristo, Filho. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Para nada. Ó, vem, Senhor, Cristo. Ó, vem, Senhor. Ó, vem, 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 ó, vem Filho, mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido Eu 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 cuido Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Amém. 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 Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado O meu amado O meu amado O meu amado Eu nunca vi alguém tampou Eu nunca vi alguém tampou Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrega por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus E não há joelho que não se dobre Não há coração que não se reina Ele é irresistível, Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus 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 Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus 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 não vai conseguir